Feminicídio de adolescente dentro da escola, mulheres que tiveram seus corpos queimados, universitária assassinada em ponto de ônibus, adolescente morta após espancamento. Essas são histórias de mulheres que foram vítimas de violência de gênero nas últimas semanas. Vidas brutalmente interrompidas pelo machismo. São mulheres que não podemos esquecer, são histórias que não podem se repetir. São crimes que não podem ficar impunes. A gente tem que se engajar. Nós precisamos acabar com a violência de gênero. Essa é uma das metas para o desenvolvimento sustentável. E isso tudo exige ações diárias, transformações profundas de todos nós. Eu, você, sociedade, Estado. O Brasil inteiro tem que garantir que mulheres e meninas vivam suas vidas, vivam suas vidas com direitos, incluindo o direito de viver sem violência. Não podemos deixar as mulheres em situação de violência para trás. E os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres trazem a oportunidade de aumentar essa mobilização. A mobilização pública pelos direitos humanos de mulheres e meninas. Nós contamos com vocês, contamos com você, para participar das atividades na sua escola, na sua universidade, na sua empresa. Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Tchau! Obrigado.